Música 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 Iniche uche u na janga kumutarisa Iniche uche u na janga kumutarisa Música Iniche uche uche u na janga kumutarisa Iniche uche u na janga kumutarisa A CIDADE NO BRASIL Oyo, oyo, mami anda kuda, shan Kumi o chan, kumi o chan Fagi o chan, kumi o chan Oyo, oyo, mami anda kuda, shan Tchau, tchau. 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 Tchau.